Música Música Pego no sono um pouquinho Como me alegro sonhando Mas é só o travesseiro Que se alviar quando beijando Com o arco desta paixão Já estou gambariando É a carga mais pesada Que na vida está me dando A saudade aperta o ar Quando a noite vem chegar Uma música no ram Ainda toca-nos em pão Ouvindo cantivamente Vejo tudo Em prisão Amai aquele sinal E é a gente que se amou Já como no céu do amor Do lazer pela brilhante E a saudade aperta o ar Quando a noite vem chegando Dá a impressão que é por nós A ver que a lua está me voando É mentira, é solidão Que está me alucinando Este amor de largarinho Vai acabar me matando Na trincheira do ar Na trincheira do ar Avanando Pela paz Desculpando E a saudade Aperta mais Quando a noite vem chegando Ao infvetons Sem dúvida Não vão cantar uma música Não vão cantar uma música N Dawn Obrigado.